Hoje é dia de folia, não do cordel? Eu, eu Hoje é dia de folia, meu coração convida você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira, com o maior prazer Hoje é dia de folia, meu coração convida você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira, com o maior prazer Você, quem fez, meu coração se apaixonar Sonhar, sonhei, pra esse dia ver chegar Leva pro futuro, me leva coração, eu quero ver você sair na solidão Leva pro futuro, leva coração, eu quero ver você sair na solidão Eu, eu Eu, eu Eu, eu Só no galope Hoje é dia de folia, meu coração quer convidar você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira, com o maior prazer Hoje é dia de folia, meu coração convida você Pra cair na brincadeira, balançar, fazer zoeira, com o maior prazer Você, quem fez, meu coração se apaixonar Sonhar, sonhei, pra esse dia ver chegar Leva pro futuro, me leva pro futuro, me leva coração, eu quero ver você sair na solidão Leva pro futuro, me leva coração, eu quero ver você sair na solidão Eu, eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu Obrigado para os teus vídeos, o Brás, que é a sensação macabeira Obrigado.